Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é mais um dia de correria. A missão é a gente ir buscar o nosso golzinho e levar ele pra casa, porque ele tá lá na oficina e a oficina está fechada, mano. Então não tem o porquê da gente estar deixando ele lá. Quando a oficina abrir, é até melhor a gente deixar por lá, porque qualquer coisa que estraga, né, mano, a gente já tá ali pra arrumar. Como que a gente vai entrar com o nosso carro na cidade, mano? Porque placa de outra cidade é impossível entrar. Tem barreira pra tudo quanto é lado, tá vendo ali na frente, galera? Esse bagulhão que eles colocaram, ó. Isso aqui é concreto, mano. É impossível arrastar. Como que ele vai passar aqui, velho? Tem sítio de polícia também. Há uns três dias atrás só tinha Coney pedindo as passagens, só que agora eles colocaram concreto, cara, em umas galerias. Então não tem como passar nem por cima da calçada. E o golzinho, ó, a gente não pode passar, né, mano, no meio da polícia. Dá, impossível. Porque o golzinho, mano, tá todo descuiambado, filho. E a placa não é da cidade também. E a placa não é da cidade, eles vão mandar voltar. É impossível. Mas nós vai dar um jeito, né, pai? Sempre vai dar um jeito, né, mano? Daquele jeitão, né, filho? Daquele jeitão, se não for na calçada vai ser na contramão, se não for na contramão vai ser por dentro das galerias, dos prédios, qualquer coisa. O golzinho tem que passar por cima, né, filho? Qualquer jeito vai vir. Galera, a gente passou no posto de gasolina, ó, tamo levando a gasolina do golzinho, ó, porque bebe, bicho, né? Que lá bebe, hein, né? É o marketingzinho dos cachorros. Todo dia tem que empurrar aquela... É verdade, mano. E hoje é o grande dia, a gente vai deixar ele conversível, mano. Vocês já imaginaram? Meu Deus, meu Deus. Eu tô pensando se eu vou fazer um teto solar desse aqui, ó, tipo, mais ou menos parecido com esse aqui, né, pequenininho, ou se a gente vai abrir tudo de vez. A gente tá com a Maquita, tamo com as ferramentas tudo ali no carro, vamos chegar lá na oficina, colocar... Bom, primeiro a gente tem que chegar lá, mano, porque tem mais barreira ali pra frente. Acompanha esse vídeo, galera, vou pedir pra vocês, deixa o like, que é muito importante. A nossa correria, mano, tá sendo muito difícil, sabe? Muito grande a correria, né, mano? Muito grande e muito difícil. Polícia pra todo lado não tá fácil, velho. Não dá de passar, né, mano? Não dá, velho, não tem o que fazer na cidade, né? Tá dando um jeito de todo, toda esquina, né, tem que dar um jeito. Cara, não tem mais nada aberto, sabe? Apenas supermercado. Todo mundo tá sendo mandado embora, velho? Pelo amor de Deus. Meu, os postos de gasolina, tá tudo acabando de gasolina, ninguém quer abastecer, tá, sabe? Tá subindo tudo, tá virando loucura, velho. Porque assim, mano, nem gasolina os caras queriam colocar nesse tipo de galão, ó. Agora é só galãozinho de metro. Só galãozinho de metro, ainda tem que pagar 35 pila no galãozinho de metro. Mano, é tudo errado, né, mano? É complicado, eu não gosto de seguir regras. Danado! Uma vez ele fez nas empurrar, né, morcego? A gente vai empurrar hoje de novo, velho. Galera, tô achando também que a gente vai empurrar, ou a gente vai ficar pela metade do caminho, filho. Ó o jeitinho aí, rápido, eu vou jogar aqui. Sempre pro jeitinho, as vezes. Tranquilo, reitão, né? Já abrimos o golzinho. Vamos botar o gole pra ele, né, filho? A gasolina no jeito, o bichão bebe. Fecha a porta, que ele chega e bebe sempre. Ei, você viu que tem até um funil ali? Não sei como é que é a porta-mala do jeito. Tem que ser lá por dentro. Tem que ser lá por dentro, né, mano? Esses carros aqui, galera, é gastador, mano. Eu nunca vi uma praga pra beber tanto assim. A gente colocou 20 pila aquele dia, não deu pra dar uma volta na quadra, né? Meu Deus do céu, você coloca com um soro, hein? Ih, cara, eu acho que era gasolina aquele dia, mano. Será, mano? Tomara que seja. Pegou um funil? Já. Pegou um funil aqui. Ai, eu molei tudo a mão, velho. Vê se tá caindo pra fora lá. Não, tá de boa. Tá de boa, né? Mano, esse ventão tem baralho aí pra ligar, esse carro, mano. Esse ventão é só pra nós chegar na tua casa, se não vai chegar. Ai, que calor, né, mano? A gente veio ali no meu carro, acondicionado, agora aqui. Não sei quem que vai ir dirigindo. Não sei o carro, é teu. Tomara a Deus que ele funcione, mano. Vamos lá, reze, morceguinha. Meu amigo! Bateu, pegou. Você viu? Acho que era gasolina, né? Nossa, tá batendo o motor, velho. Gostei, né? Acho que deu um vento aqui. Não, na hora que você bata, ele joga, parece, né? É, acho que deu pra ter. Não, pera aí, não deu, não. Vamos deixar ele puxar a gasolina bem. Não vamos forçar o motor, tá ligado? De boa. Vamos bem na maciota, porque se esquentar a bobina, não vai ficar pela metade do caminho. A gente nem avisou os mecânicos, né, mano? Já achar que é o barco. Vocês vão dar a falta do golzinho. Difícil que é ligar o carro, né? Ainda bem que a gente deixa sempre sem gasolina. Se o ladrão vir pegar ele, tá sem gasolina. Meu Deus do céu, mano. Não dá com esse carro aqui. O banco tá assim, ó. Aí o cara nem reto fica. Tá ligado? A parte aqui tá caindo tudo. O teto tá basando pra baixo. Mas ele tá bom, mano. Sabe? Tá bom. Graças a Deus o carrinho tá... Tá ok. Tomara que eu passe na barreira, né? O cara olha, né, mano? Chama atenção demais, que nem eu sempre falo, né? É... Galera dá risada, tudo, mas... Ó o volante, tão vendo? Tô com o bagulho reto e o volante tá assim, ó. Que perigo. Ó, aqui eu tô fazendo a curva, ó. Fica olhando a hora que eu estiver andando reto, ó. O gato tá terceiro do lado da segunda, que foda, ó. Ó o volante dele, galera. Tá reto, mas tá torto, ó. Tudo errado. Esse carro aqui, galera, tá funcionando algumas coisas. Que nem o limpador do para-brisa tá funcionando. Os dois farol, a seta dele, ó. Tá funcionando. Tava funcionando, né? Ó os para-brisa, ó. Limpando. A seta tava... Deixa eu ver se não ia ligar aqui. A seta tava funcionando até onde? Mas eu vi que a luz da gasolina também, ó. Agora eu botei cinco litros e... Ai, 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 moiou. Tem uma blitz ali na frente, galera. Mara que nem olhe pra mim. Vou tentar soltar bem na banguela e vou soltar. O problema é que, mano, tá muito barulho. Ó a blitz. Passar bem na maciota, né, mano? Vai dar tudo certo. Vai ter fé em Deus. Ó a blitz aí, galera. Ainda bem que os caras nem olharam. Você é doido, moleque! Você é doido! Passamos! Hihihi! Tô maravilhoso agora, hein? Tô entrando aqui na primeira entrada. Agora aqui tá toda fechada, mano. Se eu não entrar aqui, se eu não conseguir entrar aqui, mano... Ai, eu tô lascado. Se eu consigo dar um... Cavalinho de pau contra a mão aqui... A pauta dá de frente com a polícia, né? Ai, dancei. Fé em Deus! Fé em Deus que vai dar tudo certo, galera. Sei, mano. Trancar a cidade, né, velho? Pô, sacanagem. Trancar a cidade é pra acabar. Pra fazer o quê, né, mano? Que desgraça de motor é esse, mano? Tipo, será de motor que é esse aqui, cara? Sabe que ela não quer rolar no meu? Ó a paratisona, velho. Cê é louco, velho. 1.8. Coisa mais linda, hein, mano? Aí sim, doutor! Bonito carro, hein? Só não ganha do meu! Deus ali! Ok, galera. Consegui chegar em casa com o golzinho, né, mano? Foi de boa. Só que eu tive que estourar contra a mão ali. Mas deu tudo certo. O golzinho tá aqui. Já vamos começar a trabalhar nele. Só que temos um problema. Não tem lugar nenhum aberto pra gente comprar um disco de corte. A gente tem a maquita, só que o disco que a gente tem aqui, ele já tá desse tamanho assim. Então não vai dar. O que que eu pensei? A gente fazer um... Ô, meu Deus. Não, o que que você tá fazendo, mano? Ô, ô, ô. Aqui vai dar, velho. Aqui vai dar, vai dar. Ele aqui... Não, 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 não. Ô, 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 não, não, não. Para, 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 para. Tem que riscar, mano. Fazer o bagulho certinho. E não é que você roda, você vai cortar o bagulho. Desce do meu carro aí. Cortar com o quê? Você vai fazer o bagulho certo, velho. Ok. A gente tem que cortar com a maquita. Ó, mas isso aqui vai dar, ó. Não, mano, arrancou. O risco, o negócio. A lata não vai usar, velho. O carro vai ficar conversível, mas não vai precisar da tampa, entendeu? Meu Deus do céu. Calma, mano. Calma. A ideia, galera, é a gente pegar o disco que a gente tem, que ele já tá quase acabando, e riscar. A gente tem que marcar com a régua. A ideia também não é mexer na estrutura do carro, né? O conversível que vocês estão imaginando aí, é a gente cortar aqui, né? Cortar toda a tampa do carro. Só que se a gente mexer nessa estrutura, o carro vai se abrir. A gente vai cortar aqui, galera, ó. Vai fazer um quadrado, tipo um teto solar gigante. Tá, e esse vídeo de trás vai continuar aqui? Como é que é? Esse vídeo de trás vai continuar aqui? Com certeza, mano. É tipo um teto solar gigante, você não quer? Nossa, vai ficar uma merda. Cara, se nós deixar ele cortado aqui na estrutura, nós vamos perder o carro. Ele vai se abrir. Será? Não vai aguentar? Será que não, mano? O carro tá se embrujando. Vai ter que ser do seu jeito. Então nós temos que tirar só o tampão de cima, e o tampão ainda nós vamos aproveitar, porque quando chover nós temos um bagulho pra tampar. Você me entendeu agora? Então vamos tentar cortar isso aqui. Ele já foi no carro, velho. Pelo amor de Deus, mano. Se for fazer cagada, vai embora. Não, eu vou até na faca. E você tá querendo cortar esse rote, velho? Você não pensa, você não tem cérebro pra fazer nessa cabeça? Tava cortando, olha aqui. Você não tava cortando? Esse morcego é tudo errado, mano. Ele já ia fazer a cagada no golzinho. Quero fazer uma coisa bem feita. Claro que hoje a gente não vai poder finalizar, né? Eu só vou cortar aqui. Vou deixar ele conversivão, tetão solar monstro. E vou deixar ele do lado. Daí quando voltar a cidade ao normal, né? Quando começar a abrir os estabelecimentos, que a gente poder comprar essa ferramenta. O necessário aqui pra gente poder trabalhar, a gente volta com o projeto, né, mano? Mas hoje a gente deixando ele conversível já tá bom demais. Eita merda, vai amassar meu teto. Vamos dar um rolê na praia? Ah, mano. Isso é belê, né, pai? Ih, quebrei. Nossa, velho. Falando. A gente já fez prejuízo, viu? Eu não quebrei nada até agora. Falando prejuízo. Tá na cara? No olho. Falei que você ia colocar óculos, né? Não tem óculos? Ó o óculos aqui no porta-mala, velho. Ah, droga. Fiquei cego. Ah, tá demais. Vai lá lavar a cara, velho. Chico de ferro no meu olho, velho. Vem cá. Ai, eu vou ficar cego. Traz água. Ai, meu olho. Tá bem demais. Traz água. Ai, droga, velho. Droga, droga. Esse gol de minha sábio. Traz água na minha cara aqui, cara. Ah. Ai, meu olho. Ai, meu olho. Pulou uma faísca daquele ferro, tá ligado? Dentro do meu olho, cara. Pensa na dor. Pelo amor de Deus, meu. Não sei se esse aqui, ó. Tem um óculos aqui, velho. Meu Deus do céu, cara. A gente tem que ter os equipamentos de segurança, né, mano? Capacete, óculos. Vem fazer escavão. Senão, pelo amor de Deus, mano. Parece que eu vou mergulhar agora. Nossa senhora. Eu não tô enxergando mais nada. O importante é o olho que tá bom. O importante é o olho, né, galera. Primeiramente, sempre se previne. Use óculos, use capacete. Luvas, né, mano? Porque... Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar agora, né? Vamos lá. Vamos dar. De algum jeito, até tem que cortar, né, fi? Meu Deus. Isso aqui não é serviço pra mim, mano. Tá tudo queimado. Tá tudo cheio de ferpa. E posso ser igual fibra, mano. Pelo amor de Deus. Galera, eu tô tentando poupar o disco, né, mano? Pra gente não ficar sem disco. Porque não tem outro. Não, 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 não. A tampa não pode estragar, velho. Tu é doido, né? Essa tampão aqui que vai ser a tampa depois? O cara tira o bagulho. Pra nós. Tá amassando tudo. Vamos usar esse aí pra quê? Depois. É pequenininho de cobra aqui embaixo. Olha aí como é aqui embaixo, mano. Nossa senhora. Ó, tá vendo como é que ele é, ó? Ele é cheio de tapete por dentro. Nossa, tá virando como é. Comestível. Comestível? Saindo, irmão. Você tá já. E depois o cara trabalha. Se alguém quiser deixar o carro aí, ó. Agora tá quase conversível, galera. Mas, ó, vem cá. Aqui. Faltou o disco, né, mano? Pra gente poder cortar essas partes aqui, ó. Que é a estrutura mesmo do bagulho. E vamos tirar pelo menos o carpete, né, mano? Deixar ele mais ou menos parecido, conversível, né, né? Se alguém quiser deixar o carro conversível, é só colocar o nó aí. Eliminado, galera. Agora falta pouco, filho. Só falta a gente pegar agora, tirar essas paradas aqui. Que não é tão difícil, né, mano? Se forçar aqui. A gente tira aí e depois pegar o martelinho, né? E tirar as pontinhas. Fechou, mano. Ficou um carro conversível. Finalizamos aqui. Eu vou dizer pra vocês. Ficou muito top, cara. Esse gol é o único no planeta, mano. Porque um gol conversível desse aqui, você não vê em qualquer lugar. Vou mostrar o resultado final pra vocês. Esse sim ficou conversível. É claro que tem muita coisa a se fazer, né, galera? A gente vai fazer um teto estilo do bugzinho. Já viu aquele bugzinho com teto de lona? Mas tem que ser assim, né, mano? Pra evitar, né, as paradas. É, mano. Porque se chover, a ideia, galera, é a gente pegar aqueles botãozinhos, sabe? Aqui a gente coloca uma borracha pra vedar, né? Porque ficou afiado. E coloca os botão aqui, ó. Aí joga a lona por cima, estilo de uma lancha, sabe? Mano, é a primeira vez que eu vou andar num carro conversível. Ainda mais num golzinho, velho. Você não, eu também. Vamos dar, então. Da hora, galera. Muito top o resultado final. Cara, eu tô bobo aqui dentro, velho. Loucura, né, mano? Cacita, eu tô bobo aqui dentro, mano. Tô louco. Andar assim na escada. É, mas tem que cuidar, mano. Você sabe disso ainda, né? Porque não pode se cortar aí nessas latas. Tá perigoso. Muito perigoso. Hoje é impossível a gente finalizar o gol porque tá tudo fechado as lojas, né, mano? A gente precisa dos restos dos equipamentos, né? Pra gente finalizar ele. Então, mano, vou fazer o seguinte. Com esse golzinho, eu quero aqui, ó, 20 mil likes. Você que tá assistindo, é só deixar o likezinho aí pra vocês verem os próximos vídeos com o golzinho. A gente vai andar na praia com ele conversível. Vai ser muito engraçado. É só deixar o like aí. E não esquece de seguir nós no Instagram, galera. A gente postou vários stories montando ele aqui. Que é por fora das câmeras, beleza? Vou ficando por aqui. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo.